Chegou a sua hora, mamis! Feliz dia das mães! Vamos brincar, bota! Tá pesado, hein? Oi, pessoal! Começando mais um vídeo aqui no canal. Sejam muito bem-vindos! E como vocês viram aí no título, hoje eu estou começando essa intro sozinha, porque sim, hoje eu irei mimar a mamis durante um dia inteiro, porque hoje é dia das mães! Aê! Não que nós devemos apenas mimar nossas mães em um dia só, um dia específico, né? Devemos tratar bem elas todos os dias, porque elas merecem. Mas hoje, como é dia das mães, merece uma atenção em especial, né? Uma atenção mais do que o dia a dia. Então vou mimar ela sim, vou perguntar pra ela onde ela vai querer comer, vou entregar o presente dela também, que eu já estou fazendo suspense faz um tempinho já, e ela está tipo, tá ali, tá do céu? O que que é? É, porque a mamis é curiosa. E desde já, eu já quero desejar um feliz dia das mães para todas as mamães desse Brasil, e do mundo todo, e para as mamães dos pets também, dos nossos bichinhos de quatro patas, né? Que também são mamães e cuidam também, né? Então é isso, gente. Bora lá! Gente, e o look do dia para esse dia das mães é mais do que especial, porque estamos o quê? De um sorriso! Estamos de gêmeas. Gêmeas! Gêmeas! Cheque! Olha! Macaquinho azul! E também, a gente estava com esmalte azul também, né? Agora eles estão sem esmalte, só taleta. Exatamente, mas até o cabelo, olha! Temos ondinhas também! Quatro gêmeas, né? E olha só quem voltou do passeio, e está parecendo um pica-pau. Fala para o pessoal, eu estou parecendo um pica-pau. É dia das mães, mas quem ganha presente aqui é quem, Yuki? É você? Olha só o que ela está esperando, gente. Ela está olhando para mim porque ela quer o petisco dela. Pronto, meu amor! Está muito bonitinha o lacinho dela. Eu arrumo, ele vira, gente. Não tem jeito, ela bagunça. Olha a posição que ela fez, mãe, para comer. A posição do dia, ela empina a bundinha dela e come, entendeu? Ela faz um quadradinho. E agora eu peguei vocês de novo, gente, porque eu não aguento, entendeu? Eu gosto de pegar na câmera. Fala, garota! Olha, alô, alô, galera! De entrevista com as Matsuras. Olha só, agora sim posso usar o meu microfone nos stories da vida. Então siga a gente lá no Insta, hein? Esse microfone é demais, gente. Então vou aproveitar e fazer uma perguntinha aqui, mamis. Você está com fome? Sim, é, mais ou menos. Você quer que eu cozinhe algo para você ou você quer que eu pague algo fora? Nossa, que risca! Hoje é seu dia, bebê! Não sei, fala o que o seu coração sentiu. Estamos no carro agora, porque estamos indo aonde, mamis? Vamos comer uma coisa que eu gosto! Que é crepe! Olha, faz bastante tempo, hein, que a gente não come crepe? Faz bastante tempo que eu falei, mamis, você vai querer abrir o seu presente ou vai querer sair e comer? Aí a mamis falou, hum, os dois são bons, né? Mas primeiro vamos comer, vamos alimentar a ser humaninha aqui, né? Nossa, me sentiu um bichinho! Vamos alimentar a mamis e aí mais tarde vamos manter o suspense. Meu Deus! Depois ela abre o presente. Olha, esse presente, ela está... A Thalita é uma pessoa que ela não sabe fazer surpresa, sabe por quê? Eu sei sim! Não, ela fica dando spoilers. E aí, pra quem é ansioso, é pior, gente, porque você fica ansioso pra saber o que é. Mas eu faço intencional, entendeu? É maldade, hein? Olha a louvada, gente, mas eu faço intencional pra manter aquele suspense. Tipo, olha, eu comprei uma coisinha, uma coisinha legal. Aí a pessoa fica tipo, ai meu Deus, o que que é? Eu quero abrir logo! É maldade, eu acho que eu guardaria, ficaria em silêncio, assim, como se não tivesse enfrentado nada. É, por um lado é bom, porque daí a pessoa fica ansiosa demais, né? Eu também acho que ficaria assim no lugar. Ou a pessoa fala assim, nossa, será que não comprou nada? Será que esqueceu? Não que é obrigada a comprar nada, né? Exatamente! É que eu sou do tipo que eu adoro fazer surpresa, gente. A Mames me conhece, entendeu? Por uma coisa simples que seja, eu gosto de fazer algo pra... Enfim, é o meu estilo, eu sou assim, né? Então, mais tarde a Mames abre e eu gravo a reação dela. Veremos o que é, hein, gente? É, veremos. Alguns centímetros depois... Gente, chegamos aqui na Creperia, a Mames está aqui. Hello! Olha que lugar bonitinho, né? Bonitinho esse cantinho aqui. Um espaço novo aqui. Um espaço novo da Creperia. Faz, acho que uns dois anos que a gente não veio aqui, né? Acho que a gente veio no final de 2019. Foi. E aí 2020 entrou a pandemia. Então a gente não veio. E aqui estamos nós. E aqui estamos nós. E aí o que acontece? A gente tinha chego aqui um pouco mais cedo. E eu entrei no Insta deles e eu vi um horário que é o horário de sábado. Que eles abrem das duas e fica até as dez. E eu confundi com domingo. E domingo eles abrem das cinco até as dez. Então quando a gente chegou, estava fechado. Eu falei, nossa, que estranho. Eu estou passada, chocada. Ai, a Mames, mas você viu direito? E quando eu fui ver, abria mais tarde, né? Então a gente voltou agora aqui. Vamos lá na casa da minha tia, aproveitar da Feliz Dias da Mestre. Ele deu as mães pra ela. Tava uma outra tia lá também. Então a gente aproveitou conversar e tal. Mas eu vou mostrar pra vocês aqui o cantinho. Eu já fiz o pedido já pra adiantar também, né? Que mudou também, né? Agora você pede direto lá pra evitar. É, tem o cardápio com QR Code, tudo bonitinho. Mas eu vou mostrar pra vocês. Então olha só, a Mames já está se higienizando aqui. Álcool em gel em tudo. Álcool em gel. Então aqui, olha, já tem um álcool por mesa. E aí tem o cardápio aqui também, gente. Gente, tem o cardápio e tem também a opção de você deixar a experiência. Aí eu, esperta, não tinha lido isso aqui antes. Então eu cliquei pra abrir o QR Code desse aqui. Avaliei primeiro. Aí depois eu fui ver que tinha a opção do cardápio, gente. Muito esperta, né? A pessoa vai e dá a experiência. A primeira, ela nem comeu. Não sei o que a gente já provou. É muito bom, né? Sim. É, eu já avaliei tudo bom. Porque a gente sabe que aqui é um lugar bem gostoso. Olha, tá bem tranquilo. Vocês podem ver, né? Como abriu agora. Aqui atrás tem só um casal lá na ponta. Tinha um casal que acabou de ir embora. Chegou um casal e acho que agora chegou um pai e uma filha aí no cantinho. Mas tá bem tranquilo, nada. Tá bem tranquilinho. Sem aglomerações. E olha só, gente. Eu vou ampliar a câmera aqui pra vocês verem. Este cantinho aqui é muito fofo, né, mamis? Olha, dá pra vir de dia, fazer uma foto. É, fazer uma foto e afins, né? Mas vamos esperar o nosso pedido chegar, então. Daí a gente mostra pra vocês. Gente, então chegou aqui o crepe. Eu pedi o mini crepe. Refri pra acompanhar, né, mamis? E depois a gente compra um docinho também pra alegrar a nossa vida. E num dia bem normal. Gente, olha o que a mamis trouxe. Opa, querida, tudo bom? Gente, a mamis trouxe o mini microfone dela para comer fora. Porque assim, é algo bem comum que a gente leva pra sair de casa, entendeu? Como se fosse a chave de casa. Né, mamis? Vamos de entrevista, tá? E tem que virar o lado aqui, vai. Conte como está sendo o seu dia. Gente, olha, esperei um mês e meio pra que esse microfone chegasse. Então agora, se você passar aqui em Sorocaba, em algum restaurante, ou estiver com esse microfone, se você ver alguma doida, só eu, como eu mesmo... Olha o ar do microfone, é melhor que o mindinho dela. Olha isso, é uma fulgura, não é? É bonitinho, vai. Olha, faz aquele... Olha, espero que não pegue esse barulho e funcione perfeitamente. Faz que nem o pessoal faz aquele... O meu blog é bom. Ah, é esse... Agora eu vou tomar fichirinha. Agora eu vou tomar fichirinha. Gente, agora olha que legal esse banheiro. Colocamos uma blusinha, né, mamis? Já esfriou. Sim. E a porta do banheiro é como se fosse um pote de Nutella. Olha que legal. Então aqui está escrito mulher. E o de homem está escrito homem, mas é... Lembra muito a Nutella, né? Achei muito legal. Aí aqui tem essa parede também, muito bonita. E eu aqui, tcharam. E olha, gente, lookzinho, todo azul. Meu macacão, eu passei ele para sair, mas está todo amassado já de novo. Que esse tecido aqui, ele é ótimo para amassar, é incrível. E a jaqueta também, mesma coisa. Alguns momentos depois... Update agora, gente. Chegamos em casa. Agora chegou a hora. Vou entregar os presentes para a mamis. Eu escondi os presentes no guarda-roupa, porque eu sou dessas, entendeu? Fiquei com medo da mamis entrar no quarto e ver a sacolinha. Porque daí se ver a sacolinha já é um certo spoiler, né? Então antes de entregar o presente, eu já vou dar uma breve aqui para vocês. Que o meu segundo presente, eu fiz assim. Eu fiz a primeira compra, que foi o primeiro presente da mamis. Esse está tudo certo, chegou tudo bonitinho. Eu comprei bem adiantado já. E aí depois que eu comprei ele, eu falei, mas eu quero dar mais uma coisinha para a mamis. Que eu sei que ela vai usar, né? E comprei. Fiz o pedido bonitinho. E aí chegou, essa semana, na verdade, o presente dela. Sexta-feira. E aí, quando chegou, não veio o pedido certo desse meu segundo presente. Então eu mandei mensagem para a moça da loja, perguntando como que eu poderia fazer. E ela falou que poderia fazer a devolução, né? Então eu vou entregar o presente para a mamis. Se ela gostar, a gente fica por isso mesmo. Eu respondo a moça da loja aí segunda-feira, né? Que volta ao horário normal. E se a mamis não gostar ou não der certo, aí eu mando mensagem para a moça falando da devolução, né? Porque a mamis ainda não usou. Então eu vou dar um spoiler aqui, que o segundo presente é roupa. Eu já avisei a mamis também, que não foi o que eu pedi, né? E é um pouco chato. Eu fiquei um pouco chateada, porque se fosse meu, para mim, não teria problema nenhum. Mas como é presente, é algo que eu vou dar, eu queria que chegasse o meu pedido, né? Não algo errado. Mas tudo bem, gente. Tem solução, né? Caso não der certo, dá para devolver também. Não é o que eu pedi. Vem um outro modelo do meu pedido. Mas tudo bem. Agora sim, vou entregar lá os presentes para a mamis. Olha, sacolinhas em mão. Tcharam! Temos aqui esta. E esta daqui também. Este daqui, gente, é o que está a roupa da mamis. Não é da Zara. Porque, né? Mas enfim, vou lá entregar. E olha a plenitude das duas. Chegou a sua hora, mamis. Feliz dia das mães. Obrigada. Tá pesado, hein? Então abre este daí primeiro, que foi o presente que deu ruim. Opa, Lil, que desculpa. Gente, está friozinho aqui. Olha, este daí chegou um pedido errado. Não foi o que eu pedi, entendeu? Mas vamos ver se você vai gostar. Ai, meu Deus. Olha só! É um moletom, conjunto de moletom. Não foi do que eu pedi. Mas, se você gostar, dá pra ficar com ele. Gente, olha que moletom lindo, Thalita. Gostou? Ele é quentinho. Olha só! Ai, eu adoro moletom, gente. Eu imaginei que a mamis ia amar. Porém, não foi desse modelo que eu pedi, entendeu? Ah, foi desse modelo? Não. Veio errado, mas ok. Eu acredito que serve. Gostou da estamba, Thalita? Gostei, lindo. Nossa, que cheiro. Ai, eu gostei. Vou provar, né? É. Se ficar certinho, eu gostei. Agora, se ficar apertado, aí você pode trocar. Dá pra trocar. Nossa, muito obrigada. Agora, este aqui, eu tenho quase certeza que você vai gostar. Espero. Nossa, da Fit. Olha, é algo útil. Vamos ver se a mam... Olha, amiga! Gente... Prosperidade na vida, entendeu? Uma carteira da Coach, meu Deus! Que chique! Gostou? Olha, gostei. Olha, gente, eu demorei pra escolher essa carteira, vocês não têm noção. Olha, por exemplo, tá tudo escrito Coach. Nossa, Thalita, que chique! Gostou! Obrigada! Tá vendo? A carteira não tá com dinheiro, mas aí o dinheiro a gente atrai. Faz a lei da atração, entendeu? Você, muito obrigada! De nada, neném! Você tem uns presentes. E tem até um presente pra minha tia também. É verdade. São os filhos da Natura. Tá até ali, ó. Vai ficar cheirosa. Cheirosinho. Muito obrigada. De nada, neném! E um feliz dia das mães pra todas as mamães, né? Isso. O presente é um mimo que ela quis dar, mas... Exatamente. O importante é o dia a dia, né? É o carinho. Ser amiga, parceira. Ter, né? Um carinho, um cuidado. Porque os presentes a gente gosta, sim. Mas não é tudo nessa vida, né? Exatamente. Mas não gostei. Obrigada. Gente, e como assim? Agora eu vou entregar isso aqui pra mamis. Que é o outro presente dela. Era pra entregar tudo junto já com as sacolas. Só que eu esqueci. Eu escondi tão bem, gente, quando eu comprei. Que nem eu lembrei na hora de levar, entendeu? Mas olha... Comprei esse daqui. Não vou falar alto, porque eu vou entregar pra ela agora. Mas esse daqui, que eu sei que ela gosta. Este daqui também. E este daqui também. Então era pra entregar tudo junto com a sacolinha lá de roupa e a bolsa. Mas eu esqueci de levar junto, gente. Mas eu vou entregar agora também. Faz parte do presente. Então esse foi o vídeo. Gente, espero que vocês tenham gostado. Aproveitou bem, mamis, o seu dia. Nossa, foi muito mimada. Presentinhos é bom, né? Que bom que você aproveitou. Fiquei feliz. Porque é muito bom você dar o presente e, enfim, fazer com carinho e ver que a pessoa gostou, né? Sim, ó. Mas lembrando, gente, que presente não é tudo na vida. É importante você respeitar sua mãe, o seu pai, você ter uma boa amizade. Os princípios básicos, né? Durante o ano todo, né? É, como eu falei pra vocês na intro. Não é porque é dia das mães que você tem que tratar sua mãe bem só nesse dia. É todos os dias. Mas a gente dá uma canção em especial nos dias das mães também, né? No caso, hoje eu não fui ver minha mãe porque na outra semana, não. Semana passada. A gente foi, mas já mandei um presente. Presente mais estratégico que a gente faz um pix, né? Aí eu falei, mãe, a senhora escolhe o que a senhora acha melhor. Isso. E ela também achou melhor, assim, ficou feliz, né? E é isso, gente. Muito obrigada pelos presentes. Fiquei feliz. Eu tava tensa da mamis não ter gostado. E assim, não foi nada que a mamis pediu. É da minha pessoa mesmo. Eu que gosto de presentear. Eu falo, ai, fico ansiosa. E é, assim, eu fico feliz de dar presente e ver que a pessoa gostou, sabe? Eu sou desse tipo de pessoa. Então eu comprei a carteira da mamis duas semanas antes do dia das mães já. Porque eu fiquei com medo de não chegar no dia. Eu falava, meu Deus do céu. O moletom eu comprei porque eu fui meio impulsiva, talvez. Mas eu gostei, porque eu falei, talvez a mamis vai gostar de um moletom. Se empolgou, né? E eu me empolguei nas comprinhas. Não precisava ter gastado o dia, mas enfim, né? Mas eu fico feliz de presentear. E aí ontem também a gente foi no mercado e eu falei, vou comprar essa xícara porque eu acho a cara da mamis. E é meu dinheiro, gente? Eu falei, é meu dinheiro. Eu vou gastar como eu quiser. E eu gosto da mamis, então eu vou dar presente sim. Então tá bom, né? E também quero deixar um feliz dia das mães para todas as mamães desse mundão afora. Principalmente para minha mãe, que a gente não esteve presente. Mas logo a gente vai estar lá porque minha mãe faz aniversário em maio. Meu pai, meus irmãos. Então logo a gente vai lá estar junto, né? Um feliz dia das mães para todas as mamães desse Brasil e do mundo todo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já deixa o seu like, se inscreve no canal. Um beijão para vocês e tchau! Um beijão e tchau!